Meu amigo, que beleza! Agora vocês vão conhecer o Museu dos Beatles, que é o museu número 1. Aqui o meu amigo Chuleta. O Chuleta vai dizer tudo dos Beatles, que ele é o Beatlemaníaco aqui. Explica pra nós, Flavio. Isso aí, o prazer aí, pessoal. Olha só, esse é o primeiro e único museu dos Beatles do Brasil, né? Só tem três museus de Beatles no mundo, é de Liverpool, de Buenos Aires, esse aqui. Tinha um em Hamburgo, que fechou, né? E, então, assim, aqui a gente tem uma memorabilia de mais de mil itens, são instrumentos, ruínos, material discográfico, memorabilia, porque os itens têm memória, têm história, têm mais de 40, 50 anos de existência, e vamos lá, volta aqui dentro, vamos... Bora, que é muito leal, eu já vi, vamos conhecer ele aqui. Geralmente eu não deixo filmar, mas esse cara aqui foi tão parceiro, tão educado aí, que a gente vai abrir essa sessão. Aqui a gente tem o início da carreira dos Beatles, o início da vida dos Beatles, né? Eles na infância, que a gente explica como foi a infância deles. Esse aqui eu não preciso dizer quem é. Esse aqui é, esse aqui é, para o amor de Deus. Tá, vamos lá. Aqui é um pouquinho das primeiras formações, banda de Quérriman, as portugueses com o Tony Sheridan, né? Tem mais de uma também com o Tony Sheridan? É, na verdade, agora você me pegou. Se eu não me engano, foram duas. Tá. Eu acho que... Peguei, eu sou o cara. Eu acho que se eu não me engano, foram duas, mas... Tá. Me pegou agora, né? Tranquilo. Não, mas é legal isso aí, porque às vezes o pessoal... Semana eu fiz uma participação num programa de rádio, sabe? Uhum. E era tão legal, porque às vezes eu fazia uma pergunta que o pessoal não sabia realmente. Bah, isso. E aí eu fazia também, eu não sabia, porque os Beatles tem tanta coisa ligada a eles. Nossa, é muita história, né? E às vezes as coisas tão simples, passam despercebidas, né? Que um pouco da discografia, vamos passando aí. Eu vou filmar vocês aqui, pessoal, vão aparecer no canal deles aí. Mas é o Beatles é um maníaco. Isso aí. E aí eu... Vai passando pela Rádio Disney, Help, Noe Volga, Noe Verstool. Ainda podemos correr muito, mas a imagem não vai ficar legal, entendeu? Eu é que corri demais. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos para a parte psicodélica, né? O pessoal olha de fora, acho que o museu é pequeno, mas realmente o museu tem muita coisa aqui dentro. Essa aqui é a parte psicodélica do museu. Com certeza o vídeo está a sair daqui. Nossa, tem muita, muita. Pode ter certeza que o vídeo vai ficar legal, mas não representa o que tem aqui dentro. É claro, imagina, imagina. Não, tem muita coisa aqui dentro. Não está correndo aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Não, senão nem vai caber o vídeo. Aí a gente passa pela fase final deles, né? Obviamente o álbum branco, na verdade, é de antes, inclusive de álbum, mas lá a gente misturou tudo que é psicodélica e deixou que é mais fim de carreira aqui, fim de obra, né? Fim de obra. Porque a carreira dos Beatles vai ser eterna. Pode ter deixado tocar junto, mas a carreira nunca vai acabar. Aqui acaba os Beatles, então, e começa a lenda, né? Aqui a gente fala um pouquinho do legado dos Beatles, dos Beatles, antologia, que pra mim isso aqui, é isso aqui, a antologia dos Beatles, é o que faz os Beatles serem o que eles são hoje. Se não tivesse o George Martin feito a antologia nos anos 90, para mim, infelizmente, hoje os Beatles não seriam o que eles são. Porque esse resgate do George Martin, ele acompanha essa evolução, a chegada de internet, e tudo mais, essa globalização da mídia, e acho que é isso que faz todo mundo voltar a ter interesse para aqueles quatro cabeludos lá dos anos 60, né? Então é isso aí. Nossa representação do The Covered Club. Demais, hein, demais. Muito legal. Isso aí. Aqui uma pinguim brasileira, que está representando muito bem no meio dos instrumentos importados, aqui ela está representando muito bem. É uma Gret, né? Gret, é, exatamente. Não é qualquer coisa. Exatamente. A pinguim está ali para a garra brasileira, junto. Aí aqui, um pouquinho, a gente já passou lá, Rinho, o povo, o George, o John, o Yoko, o pessoal não gosta muito do Yoko, eu gosto da Yoko. é, eu vou te mostrar um rio dela cantando que você vai adorar. Cantando, não. Como pessoa... Ah, não, tudo bem. Mas cantando realmente. Cantando não dá. Concordo. Aqui os Beatles estão dando tchau para vocês, esperando quem está vendo o vídeo vir visitar o museu, que vai valer muito a pena. Fantástico. Galera, seguinte, se vocês estiverem assim, é aqui em Canela, qual é que é exatamente o endereço? É, Avenida Hernani, Croes e Fleck, 521, sala 1. Mas a gente dá uma outra... Como é de muito mais tempo o Boteco do Bill, ela é na frente do Boteco do Bill. É bem mais fácil, o Boteco do Bill, tem muitos anos mais aqui que a gente, então é um bom ponto de referência. Mas é na rodovia Gramado Canela, saindo de Canela, indo a Gramado, na frente do Boteco do Bill esquerda, e quem vem de Gramado em direção a Canela, passa o mundo a vapor, também é um empreendimento que tem quase 30 anos, passa o mundo a vapor, passa o primeiro retorno, na primeira lambada, quebra a esquerda, a esquerda de cima já está o museu, é bem fácil de chegar. Então, vocês devem ter adorado também, e eu convido todo mundo, vem aqui, que eu chulei, gente boa demais, valeu, brigadão, eu que agradeço a visita. E Vitor Forever, valeu, gente. Valeu, até mais. Pronto. Isso é a fase final do museu, esse é o último momento. Maravilha. Guitarra desde o começo. O primeiro passo para se tornar um herói da guitarra. Clique já no link.